A paróquia de Nossa Senhora da Oliveira em Guimarães quer fazer do seu órgão histórico um ponto de referência para iniciativas culturais e religiosas. Um caminho para o diálogo entre igreja e sociedade num local procurado por turistas de todo o mundo. Até nos dias de hoje, esta dimensão da música sacra acaba por ser novidade para nós, porque no fundo nós vamos atravessando gerações, vamos tendo várias formas de música e como estes instrumentos são muito caros de restaurar e depois muito caros de manter e também de dinamizar ficam muitas vezes silenciosos e como peças de museu. A paróquia efetivamente não tem propriamente capacidade para esta iniciativa, ou pelo menos imediata, mas pensamos que é como uma bola de neve. Ao fazermos este esforço e ao termos esta visão de futuro, vamos também trazer novidades naquilo que é a oferta, por exemplo, cultural desta igreja, em que entram aqui centenas de turistas e que basicamente veem apenas a igreja. O património é uma realidade viva que se deve manter ao serviço da comunidade que o viu nascer e que o conserva para o futuro. É um instrumento que deve estar a uso, esse uso é importante para a sua manutenção e deve estar ao serviço da comunidade paroquial e também da comunidade civil, tanto seja na liturgia como no culto. Este órgão, que é o maior órgão histórico do norte de Portugal, possui 2.229 tubos, diferentes registros sonoros, nós dizemos que cada uma destas filas diferentes de som é um registro, são 51 meios registros, tem dois teclados, um teclado que corresponde ao órgão grande que permite expandir o seu som e encher a nave da igreja, e um órgão depois mais pequeno, este segundo teclado que acompanha aqui o coro e pequeno orquestra que executava a música neste coro alto. Estas propostas culturais fazem parte do dinamismo da igreja em saída pedido pelo Papa Francisco. Enquanto comunidade paroquial, temos pelo menos a audácia de perceber que é preciso nos dias de hoje utilizar a linguagem que é comum a todos, e este órgão permite-nos dialogar com todos, porque é a partir da beleza e da música. E de certa forma fazemos também honra à herança dos que nos precederam. Esta jornada do órgão acontece na celebração do aniversário do restauro, que este ano completa nove anos, e nós também percebemos que vai acontecendo, muitas vezes há um grande investimento no restauro dos instrumentos, mas depois não há continuidade porque não há meios também para garantir quer o acompanhamento na liturgia, quer depois também a dimensão cultural. Então, nesse sentido, este encontro com o professor Nuno Mimoso foi um encontro feliz e muito desafiante para a paróquia. Investir na formação é essencial para que se possa apostar mais na utilização destes instrumentos, cujo papel nas celebrações litúrgicas é destacado por vários documentos do Vaticano. Eu diria, antes de mais, existe toda uma história da liturgia e da música nesta instituição eclesiástica importantíssima que justifica ter existido este órgão. Se está aqui o maior órgão histórico do Norte de Portugal, não é por acaso. A colegiada tem uma história riquíssima no que diz respeito à música e é preciso recuperá-la. O instrumento é apenas uma faceta disso mesmo. As duas dimensões do meu trabalho sempre como músico sacro, como nós dizemos na Alemanha, enfim, como mestre capela, se é que se pode dizer assim, é que aqui nós temos a duplicidade da liturgia e da arte. Sempre pensar aqui criar neste ciclo algo de litúrgico dentro de uma cerimónia. Vamos, por exemplo, este ano fazer vésperas solenes, em que o órgão tem a sua presença, pode acompanhar a solo toda a procissão inicial, mas pode também acompanhar a comunidade. E a parte temos estas visitas guiadas, como bem, para um público eclético, desde logo a começar aqui nas crianças para lhes deixar já a semente, porque eles é que futuramente irão pegar e fazer algo deste património. Eu costumo dizer sempre que quando eu era criança nenhum órgão histórico tocava praticamente em Portugal e que nós temos o caso aqui em Guimarães de 12 órgãos históricos, em que apenas dois estão restaurados e funcionais. Portanto, existe um imenso património de órgãos históricos em Portugal, calculado em cerca de 700 órgãos históricos, segundo até uma tese recente que eu fiz, em que praticamente 150 desses estão funcionais ou estarão restaurados para poder funcionar. Então significa que temos um futuro auspicioso. Temos uma longa jornada aí para pegar nestas crianças e torná-los os futuros organeiros, os futuros organistas e os futuros cantores e cuidadores deste património. O órgão histórico foi construído pelo organeiro vimaranense Luís António de Carvalho por encomenda da Insígnia e Real Cologiada de Guimarães em 1831, tendo ficado concluído dez anos depois, já após a morte do seu autor. A CIDADE NO BRASIL